E olha né gente, tem mais festa aqui no Ressoar. Durante o ano todo, a Associação de Mulheres Cristãs, AMC, promove atividades nas instituições que apoia. E pra celebrar essa época especial, muito mais que presentes e alegria, as voluntárias fizeram companhia e compartilharam histórias. Dá só uma olhadinha na reportagem que a gente preparou. Nós estamos nessa manhã de sábado, no Lar do Menor. É uma instituição que a AMC já ajuda há 8, 9 anos. É uma instituição de crianças e nós nos preocupamos com a educação, com a formação, com os valores transmitidos pra essas crianças. O ano inteiro nós fazemos visitas, realizamos visitas uma vez por mês aqui, com as nossas voluntárias. Nós realizamos um planejamento, porque nesse planejamento há uma intenção nas visitas. A gente trabalha com esses meninos valores, sentimentos, né? Porque são crianças que estão em formação, estão deixando de ser criança pra ser adolescente, vão ser adultos. A nossa preocupação não é só dar roupa, cuidar do físico, do material, mas cuidar principalmente do espiritual. Então, durante todo o ano, o grupo da AMC vem, uma vez por mês, interagir com eles. E nós desenvolvemos com essas crianças vínculo, né? Nós temos uma relação afetiva de verdade com todos os meninos do Lar do Menor. O Lar do Menor de Carapicuíba é uma instituição que existe há 45 anos. É uma instituição de acolhimento, atende crianças na faixa etária de 0 a 7 anos de idade, podendo permanecer até os 18 anos. A importância da AMC na vida do Lar do Menor. Nós estamos nessa parceria há 6 anos. São mulheres, assim, imensamente preocupadas com o bem-estar social da criança como um todo. Eu, como coordenadora da instituição, agradeço imensamente a todos os voluntários e voluntárias que, durante o ano de 2016, estiveram presentes na vida dessas crianças. Que todos tenham um Natal abençoado e um ano novo de muita paz, saúde e prosperidade. Eu brinco com as crianças, levo ao médico, dou comida, dou banho, faço tudo com muito carinho. Eu tenho muito a agradecer à dona Rita, né? Que me aceitou aqui há 2 anos atrás e pretendo ficar aqui muito, muito tempo no Lar. As crianças são maravilhosas, são bem tratadas, tem tudo o que necessita. Tem médicos, escola particular. Eu acho que isso tudo se deve ao pessoal todo, né? Do Lar do Menor, a Rita, os funcionários, a psicóloga, os voluntários, de dar essa educação, né? Para quando eles saírem daqui, eles serem homens de verdade. O Lar do Menor é um parceiro antigo da Fundação Bung. Nós temos um dos nossos projetos aqui, que é o Semear Leitores. É um espaço de leitura, onde as crianças têm acesso a diferentes livros, a diferentes ações na área do conhecimento. E para a nossa felicidade, a dona Rita, diretora, tem nos reportado que há 2 anos, desde que esse espaço de leitura foi montado, as crianças não têm ficado em recuperação e ampliou a média das crianças trimestrais. Então, isso para a gente é um resultado de sucesso muito grande. E é uma forma de brincar, interagir e presentear as crianças como se fosse um presente de Natal. Vim pela Fundação Bung. Eu já me apresento com eles há um ano em entidades, em associações, em bibliotecas, pelo Brasil todo. E eu só direciono essa brincadeira para a gente poder brincar junto, só para mostrar que ainda dá tempo de brincar, porque senão a gente vai ficando chato antes do tempo. E a gente não precisa, né? Ser velho é uma escolha. Então, dá para brincar durante muito tempo. O meu papel aqui é só relembrar isso, que dá para a gente brincar, dá para a gente brincar junto. E que a gente é uma família só. E a MC, ela tem uma parceria com a Fundação Bung nesse ano que passou. Nós tivemos um momento muito importante com eles aqui e hoje nós estamos juntamente com a Fundação Bung realizando esse dia maravilhoso com as crianças, onde vai ter bastante atividade, bastante comida, bastante alegria, bastante presentes, para comemorar o Natal junto com eles também. Sempre uma alegria quando a gente vem, as crianças ficam super felizes, elas sempre contam com esse dia, né? Então a gente está sempre aqui dando apoio, né? E as crianças, elas amam, assim, a gente vem, brinca, a gente se diverte. Eu quero deixar uma mensagem, né? Que ano que vem, com certeza, vai ser tudo melhor que este ano, né? E com certeza a MC vai continuar com essa parceria, né? De cuidado, de atenção, de carinho, né? E conte conosco, que nós estamos aqui. Eu quero desejar para os meninos do Lar do Menor, quero desejar para todos os telespectadores que acompanham esse programa que o ano de 2017 seja um ano de vitórias, um ano de conquista, um ano de realizações, mas que você não esqueça que você existe não só para você mesmo, para os seus. Você pode fazer muito mais pelos outros. E quando a gente dá, a gente oferece algo para o outro, nós vemos como nós somos ricos, porque mais bem-aventurado é o que dá do que o que recebe. Então que o ano de 2017, para você que está me assistindo, venha a ser um ano de mudança, que você possa colocar na sua agenda um espaço para o outro. É isso que a MC faz e tem dado muito certo, não só no serviço voluntariado, mas na nossa vida pessoal. Nós somos pessoas felizes, resolvidas, somos pessoas que sabemos o que estamos fazendo aqui nesse planeta por isso, porque nós sabemos que fazemos e há uma intenção naquilo que a gente faz. Olha minha gente, se todas as pessoas descobrissem o quanto faz bem, fazer o bem, todo mundo seria voluntário. Um abraço muito carinhoso pelas voluntárias da AMC e parabéns pelo belíssimo trabalho que vocês desenvolvem o ano todo.